Estamos agora no período de primavera, também próximo aí do verão e é uma época de bastante calor também aqui na nossa região. O que é muito propício para a reprodução de animais peçonhentos e animais venenosos. Então começam agora aí as incidências desses casos aqui em Patos de Minas. Eu converso agora com a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses, Vanessa Pereira. Muito obrigada primeiro pela participação e a disponibilidade. Eu já começo perguntando exatamente isso. Como que é a incidência de casos de acidentes com animais peçonhentos ou solicitações aqui no nosso município mensalmente durante o decorrer do ano? Sim, essa época de calor mais intenso aumenta as solicitações. Então nós temos em média 20 solicitações por mês. E quando começa o verão, esse calor, ainda estamos na primavera, mas já está muito quente. Então a solicitação aumenta nesse período. E quais que são aí os principais animais peçonhentos que têm essa maior solicitação de casos aqui na nossa região? Então a quantidade maior é de pedidos para atendimentos de escorpião. Aranha um pouco menos, mas os escorpiões um número maior. E aí entrando na questão dos acidentes, né? Uma pessoa que às vezes sofre um acidente com uma aranha, uma escorpião, que é mais frequente. Qual que é o procedimento? O que ela tem que fazer? O nosso hospital de referência aqui em Patos é o regional. Então a gente pede para a pessoa higienizar o local, fazer a lavagem com água e sabão. Então, se possível, fazer a coleta do escorpião e ir diretamente para o hospital regional o mais rápido possível. Lá os médicos vão fazer o atendimento que for necessário. O centro de controle de zoonoses, ele atua em que sentido nesse caso? Então, quando a gente recebe uma solicitação, a gente vai até a residência do munícipe. E nós não utilizamos inseticidas no controle do escorpião. O uso de inseticidas ainda não é liberado pelo Ministério da Saúde. Não tem reconhecimento da eficácia. Então a nossa ação é orientação com o manejo ambiental. Então a equipe vai até a residência para verificar o que pode estar acontecendo, o que está promovendo a proliferação do escorpião ali na residência. Então o contato com o escorpião é perigoso, é um acidente perigoso. Então se na residência tem muita madeira, muita telha acumulada, que é um ambiente propício para ele, um local escuro, quente, o escorpião, o alimento dele principal é a barata. Então por isso que ele fica mais abrigado em rede de esgoto. Então fazer o controle das baratas ali na residência e também deixar os ralos fechados. Os ralos que ficam na área externa da residência, que não pode ser vedado por conta das chuvas, da água. Então a gente pede para colocar uma telinha, até mesmo um sombrite, encaixar por cima para promover que a água desça, mas que o escorpião não tenha acesso à residência. A maioria dos incidentes é perto da rede de esgoto, dos ralinhos que estão abertos. Perfeito. Para a gente finalizar, em caso de incidência, presenciou ali que tem um animal peçonhento, precisa entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses, qual que é o telefone? Nosso telefone é 3822 9624. Perfeito. Muito obrigada pelas informações e pela participação. Eu sou Paula Mota para o Jornalismo da NTV.